Oi meus amores, iniciando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Gente, hoje eu tô muito, muito empolgada porque pra honra e glória do Senhor Jesus compramos uma coisa que a gente queria muito pra nossa casa, que eu já vou mostrar pra vocês. É uma coisa que a gente tá precisando muito, de verdade. E é uma coisa que eu também sempre quis ter. Mas antes da gente iniciar esse vídeo e eu mostrar pra vocês o que é, vou pedir pra você que é novo aqui no meu canal e ainda não é inscrito, pra se inscrever, deixar o like e ativar o sininho de notificações pra toda vez que eu postar um vídeo vocês receberem. Tá bom, gente? Então deixa o like aqui nesse vídeo e se inscrevam também. E agora vou mostrar pra vocês o que a gente comprou que eu tanto queria. A imagem da minha sala, a imagem da sala é horrível, mas isso aqui é um guarda-roupa de oito portas, gente. Não, olha o tamanho desse guarda-roupa. O tamanho dele é esse aqui, ó. E ele é muito grandão. Gente, dá uns dois de mim aí em pé. Enfim, é um guarda-roupa de oito portas. Ai, eu tô tão feliz, gente, tão feliz. Eu não sei se o Reis vai montar hoje, se ele vai montar amanhã, porque tem que tirar as portas, ela tem que tirar o outro guarda-roupa do quarto. E também tem que tirar as camas, porque ele é muito grande. O Reis tem que montar ele deitado pra depois levantar. Eu tô muito, muito feliz. Queria muito um guarda-roupa novo. E outra coisa, eu queria de oito portas e esse é. Então tô muito feliz e grata a Deus por ter esse guarda-roupa. O nosso guarda-roupa que tava aqui nessa casa é da ex-dona, mas ele é menorzinho, ele tinha deixado pra gente. Ele é menor e, assim, nós estamos entre cinco pessoas. E era muita coisa... Cinco pessoas e, assim, tinham que colocar coberta, dredom, fogo de cama, tudo no guarda-roupa. Então foi sendo um guarda-roupa de casal pra cinco pessoas e a gente tinha que colocar essas coisas à parte. Só tava muito pequeno. E, assim, foi no tempo de Deus que a gente conseguiu. Tô muito, muito grata. E eu vou mostrar meu guarda-roupa pra vocês como que ele é. Como que eu uso aqui na minha casa. Esse aqui é o guarda-roupa que a gente tá usando. Que eu tinha ganhado ele. Ele é um guarda-roupa de casal. E, assim, ele tava muito pequeno pra todo mundo. Ele já... Ai, caramba. Já tava usado também. Mas tava quebrando um bom galho, né? Mas agora que a gente comprou outro, a gente vai tirar ele. Como o outro é muito grande, não vai caber aqui. A gente não conseguiu gravar nada do meu dia hoje pra vocês. Porque meu celular tá com defeito. Ele desliga, não quer ligar. E por aí vai. Não quer carregar também. Mas o rei chegou do trabalho agora. Aí eu peguei a bateria do celular dele, coloquei no meu. E eu vou tentar gravar pra vocês. Ele arrumou no guarda-roupa. Vai ficar naquela parede ali que eu mostrei a seis de manhã. Aí ele tá ligado, ele já começou a montar. E aí ele vai montar aqui. Eu vou tentar gravar. Gente, tô aqui numa bagunça. Com a minha amiga, Cris. Ah, e a limpa? Ela não quer aparecer. Ela não aparece. Tá problema limpa. Dá um oi, fala aí. Sujo. Você veio salvar a minha vida. Oi, gente. A gente tá aqui arrumando o guarda-roupa. E aí, ó. Tirei as portas do guarda-roupa. O rei vai desmontar ele hoje. Vai ter que fazer isso hoje. Tem estando de roupa aqui pra mim dobrar ainda. E o guarda-roupa... Gente, já estamos no dia seguinte. E ontem... Ontem eu fiz o máximo de noite pra tentar gravar pra vocês. Mostrei bem pouquinho aí por cima. Eu sei que a qualidade não ficou muito boa. Mas é que eu queria mostrar um pouquinho pra vocês o que eu tava fazendo. Ontem o rei montou o guarda-roupa. Eu dobrei todas as roupas. Eu e a minha amiga, Cristina. Ela veio aqui, me ajudou. A gente dobrou todas as roupas. E assim, o rei não conseguiu tirar o outro guarda-roupa do lugar. Porque faltava uma chave, que eu não sei qual é. Mas ele vai tirar hoje. E aí, a gente vai ver o guarda-roupa. Ficou desse lado aqui da parede. Olha como que ele é grandão. E esse aqui é o nosso antigo guarda-roupa. O que eu fiz? Essas escadas aqui, o rei vai tirar. Quer dizer, o rei vai tirar. Eu vou tirar, porque o rei tava usando. Esse guarda-roupa aqui, ele ainda serve pra uso. Então, a gente deu pra uma pessoa aí. Porque eu só não queria ele, porque ele era pequeno pra nós cinco. E eu não queria mais um guarda-roupa de correr. Eu queria um guarda-roupa que fosse assim, ó. De portas. Então, oi Jade. Então, esse aqui é o nosso guarda-roupa. Ele tem oito portas. E eu tô muito, muito feliz, gente, com essa conquista nossa. Porque era o que eu queria. A gente tava precisando muito. A nossa cama, ela tá aqui em pé. Mas ela vai ficar nesse canto. E a das meninas, vai ficar no lugar que tá o guarda-roupa. Aí eu vou gravar pra vocês a gente fazendo isso. Se der, tá? Porque eu tô esperando o rei chegar. Porque ele vai arrumar uma... Uma chave pra tirar... Olha essas coisas do guarda-roupa aí. Gente, eu não sei como que é, não. E essa parede aqui, gente, eu já não tava gostando dela. Porque, assim, não ficou feia, sabe? Mas depois eu comecei a não gostar. E agora que ali tá... Agora que ali tá com aquela marca branca, que era da capiceira. Eu acho que eu vou comprar um papel de parede. Não vai ser agora. Vou comprar um papel de parede depois pra colocar ali. Pra não pintar, sabe? Eu vou comprar um papel de parede de uma cor clara que eu gosto. E vai ficar legal. Mas a cama das meninas, a gente vai tirar dali e a nossa também. Vou mostrar o nosso guarda-roupa. Ó. Ele é de oito portas. Ele é bem grandão. Essa primeira porta aqui são as minhas coisas. Meu Deus, tá tudo pra lavar, gente. Ó, coloquei algumas... As cobertas vão ficar tudo em cima. Coloquei umas roupas ali. Essa parte tem duas gavetas. Só duas partes que tem gaveta, gente. Essa... Eu queria que fossem todas assim, ó. Eu queria que todos tivessem duas gavetas. E não que tivesse esse espaço. Eu preferia. Seria muito, muito melhor. Mas assim também tá ótimo. Ó. Essa metade aqui tá como se tivesse bagunçada. Mas é porque essas coisas são coisas importantes. Então eu vou comprar os organizadores. Aquelas caixinhas organizadoras. Pra mim colocar essas coisas. Aqui são as roupas do Gustavo. E aí eu coloquei uns sapatos por enquanto. Não vou achar que vou comprar uma sapateira. Porque eu não quero colocar sapato com guarda-roupa. Essa parte aqui é de Júlia Mais Jade. Coloquei umas roupinhas ali. Vestidinhos aqui embaixo. Olha o porquinho delas. E essa última parte é a porta do Reis. Ó. Essas aqui são as coisas do Reis. Tá escuro, gente. Por causa da minha cama, ó. Que ela tá aqui. Mas acho que tá dando pra ver. E nesse meu também coloquei coberta. Mas eu acho que eu vou separar... Não sei, gente. Vamos ver como eu vou fazer lá em cima ainda. Com esses cobertores. Porque eu também, não sei. Tava precisando comprar um multiuso. Só pra colocar coberta. Forro de cama. E aqui atrás eu coloquei a minha tábua de passar roupa. Lá em cima eu não quero nada. Eu não gosto nada de cima do guarda-roupa. Ali ainda ficavam as coisas. Porque eu não tinha espaço. Mas agora tem. Então eu não quero nada de cima do guarda-roupa. E esse é o nosso guarda-roupa. A nossa nova conquista para o reglório do Senhor Jesus. E assim, gente. Eu sei, tá? Que meu celular... Pera aí. Eu sei que os meus vídeos não estão com qualidade muito boa. Mas, gente. É porque no momento eu não posso trocar o celular. Eu tenho outras prioridades. Tipo, isso aqui é uma prioridade. Meu sofá é uma prioridade. Eu tenho outras prioridades no momento. Eu não tô podendo comprar o celular. Mas eu não sei, né? Porque, tipo assim. Deus tem um tempo pra tudo. No tempo dele eu consegui mudar. Que era uma coisa que eu queria muito. No tempo dele eu consegui comprar minhas coisas. Eu tô conseguindo comprar minhas coisinhas. Eu tô muito feliz. E eu sei que no tempo certo ele vai me abençoar. E eu vou comprar um celular. Mas é que até lá, gente. Vocês vão relevando aí essas qualidades do vídeo. Tá? Se Deus quiser. Na hora certa eu compro meu celular e tudo melhora. Mas, enfim, gente. É isso. Guarda-roupa novo. Para a honra e glória do Senhor Jesus. O guarda-roupa do jeito que eu queria. Tô muito, muito feliz. Só gratidão a Deus por tudo. E agora a gente vai organizar esse quarto, né? Não sei como que eu vou fazer isso. Porque o rei não tá aqui. Eu preciso dele pra tirar esse guarda-roupa. Porque se ele não tivesse aqui. Eu até tentava tirar. Mas tem uma chave específica pra esse guarda-roupa. E aí ele foi trabalhar hoje. E na hora que ele chegasse ele ia trazer. Mas aí é isso, gente. Gente, já são mais ou menos umas 6 horas da tarde. Tá começando a escurecer. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá ficando de noite aqui. E assim, a iluminação não vai ficar muito boa. Peço vocês desculpa. Mas é porque hoje eu tentei gravar o dia inteiro. Mas não consegui. Porque meu celular tá com defeito. Ele desliga. E não consigo ligar mais. Só consigo ligar, gente. Quando eu troco de bateria com o rei. Meu celular tá com defeito. Mas em nome de Jesus, na hora certa eu troco. Deixa eu atualizar vocês aqui do quarto. O rei tirou o guarda-roupa daqui. Olha o espaço que ficou, gente. Enorme. Aí ele tirou o guarda-roupa dessa parede. E eu vou virar a câmera pra falar mais com vocês. Parei aqui porque tava subindo o ônibus. Já já eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. Mas ó, ele tirou o guarda-roupa aqui. Guarda-roupa branca. E ficou muito enorme o quarto, gente. Então se tivesse... Se as meninas tivessem um quartinho pra elas. Achei que isso tinha que ficar melhor. Se tivesse um outro quartinho pras meninas. Nós íamos ficar com esse quarto. Um espaço enorme pra gente. Eu ia ter que seguir comprar uma penteadeira. Que eu quero muito. Mas eu não vou poder. Por falta de espaço. E colocar aqui, ó. Mas eu não vou conseguir. Porque aqui eu vou ter que colocar a cama das meninas. Deixa eu virar a câmera. A cama vai ficar naquele canto. E a nossa cama, se ela não é tão grande. Daria a cama ali. Ainda sobraria espaço pra penteadeira. Mas eu vou colocar a cama das meninas aqui. E vou ficar sem penteadeira, né? Depois eu vejo. Vai que dá pra mim colocar nesse lado ali. Mas eu quero penteadeira pequena. Mas isso é mais na frente, gente. Eu vou mostrar pra vocês agora. Eu coloco as camas no lugar. Agora dá certo essa cama ficar aqui. Primeiro que olha o espaço pra passar. Segundo que... Gente, se colocar rente a parede. Olha o vão que fica aqui atrás. Porque a casa é torta. Olha pra vocês verem. O vão. Esse gruda aqui na parede. Só fica... Olha lá. Esse grudo aqui na parede. Olha lá embaixo como que fica. Agora eu não sei o que eu vou fazer aqui. A única maneira que eu consegui colocar a cama foi assim. Essa cama nessa posição. E a outra naquela posição. Ficou ruim? Ficou. Mas não é nem questão assim que não combinou muito. Porque o único jeito que dá pra ficar é assim. É questão o quê? Fica essa parte muito vaga aqui. Ali atrás também fica. Porque as paredes são tudo tortas. E aqui principalmente, ó. Pair da nossa cama. Não sei se vocês vão conseguir ver por causa da... Mas, ó. Vão. Então eu não sei o que a gente vai fazer aqui ainda não. Gente, então. A cama teve que ficar nessa posição aqui mesmo. Essas são roupas que eu tirei do varal. Que o resto do varal, na verdade. E ali a nossa cama ficou daquele jeito. O rei disse que depois ele vai ver o que ele vai fazer. Pra, né. Esses... Esses probleminhas que tem. Que ele ficou um vão. É enorme. E aqui também. Então depois ele vai ver. E depois ele coloca a cabeceira. E é isso, gente. Nosso guarda-roupa ficou lindo aqui. Como eu queria esse guarda-roupa, viu? E essa parede em outro vídeo. Mais na frente eu vou dar um jeito nela. Porque eu não quero ela dessa cor. Ele anda assim, ó. Segurando na cama, nas coisas. Chama o Gustavo lá pra ele andar. Gustavo. Chama o pessoal. Vem. Vem cá. Como é que faz, Gustavo? Gente, dá tchau. Chama. Tão bonitinho. Ó, andando. Vai, Julio. Encosta lá no cantinho. Se não, ele não vai. Mostra pra ele. Quer andar assim, ó. Segurando nas coisas. Gustavo. Dá tchau, mamãe. Dá tchau. Tchau, Gustavo. Ele tá entertido, não. Dá ele. Gustavo. Gente, o quarto ficou daquele jeito que eu mostrei pra vocês. Eu não queria que aquelas camas tivessem ficado daquela maneira, mas ficou porque o esquadro da casa é errado. Ai, gente, é ruim. Nossa, tô tão bonitinha nesse vídeo. Enfim, gente. A cama... Eu tô toda aleatória, né? Começo a falar uma coisa, depois começa a falar outra. As camas ficam daquele jeito mesmo. Aí a gente se depois ele vai ver, só que não hoje, porque o pessoal que tá de mudança ele tava ajudando, então hoje não dava pra ele mexer naquilo. Tô cansada. Tava terminando de fazer o almoço, unir pra casa também. Ó, almoço não, janta. Fiz com a salada de jeito pequeno. A gente tá fazendo fígado, fígado e coração. Alguma coisa assim, enquanto a gente não sei o que é. Eu fiz um arroz, gente. E eu vou finalizar o vídeo de hoje por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tenham ficado felizes por mais uma conquista pra nossa casa. Tô muito feliz e muito grato a Deus. Fim cá, se nem apareceu nesse vídeo, dá um aí pro pessoal e fala sobre o nosso guarda-roupa novo. Abaixa. Oi, Bâmara. Pois é, já mostrou? Já, já galei tudo. Tu ficou feliz? Mais uma conquista pra nós. Pra nossa casa, né? Tá feliz com o guarda-roupa? Muito feliz. Dá um sorriso, gargalhada. Enfim, gente. Aí isso aqui você tá fazendo é o quê? Coração ou é o quê? Fígado, não é? É. Coração é fígado, gente. Enfim, vou finalizar o vídeo de hoje por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem muito like nesse vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.